Fala galera, beleza? Creamboy aqui trazendo um vídeo rápido sobre a Rio Agente de Campo, cara Mas especificamente eu quero falar sobre duas habilidades aqui Que é o Olho de Águia, que aumenta o crítico de pistolas em 18 E sobre a habilidade nova aqui, né? Canhão Dimensional Que quando você usar seu deslocamento dimensional você vai ganhar um dano extra e seu tiro vai atravessar os inimigos, né? Ou seja, galera, dicasinha básica aí pra começar Não adianta você querer pegar esse herói pra ficar jogando de metralhadora, cara Porque você não vai aproveitar nada do que ele pode te entregar, beleza? Então, vamos lá galera, esse Olho de Águia aqui, cara Ele te permite alcançar, se aproximar muito dos 50% de chance de crítico por tiros, tá? Então vem aí nossa segunda dica, cara Trabalhe sempre com armas mais lentas, que o dano delas são alto, tá? Eu vou mostrar pra vocês isso também E você vai sempre tentar trabalhar com elas com crítico e aumento de dano crítico, cara, tá certo? Pra você conseguir dar números muito, muito altos, tá bom? E as armas que eu vou recomendar pra vocês são essas aqui Ó, tem a duelista, né? Que é uma arma nova, que na verdade é uma race skin da juiz, que eu vou mostrar aqui pra vocês também Ela é uma arma que usa munição pesada, como vocês podem ver aqui, ó Vocês tem que buscar armas com altos valores aqui, ó No dano, viu moçada? Ó, esquece o DPS, tá? Porque ela tem o tiro muito concentrado, cara Quando você usar o seu deslocamento dimensional, você vai ter um tiro só E você vai querer, meu amigo, que esse tiro crita, tá? Porque você vai dar muito, muito dano, tá? Então essa arma é muito versátil aqui nos benefícios também Se você quiser jogar com dano puro, né? A juiz é essa arma aqui, viu, galera? Quem quiser upar ela, vai se dar muito bem Quem quiser testar essa build, com certeza vai gostar pra caramba dessa arma Ela é muito boa, tá? Você vai se divertir bastante Vai conseguir um resultado excelente A outra sugestão que eu tenho pra vocês é essa arma aqui, cara Parece uma arma do evento chinês, mas não é, viu, galera? Essa arma que pode ser adquirida no livro de coleção a qualquer momento, tá? Eu não tenho uma dela lendária ainda E ela tem... Ela é como se fosse uma shotgun, cara Porém, ela é considerada uma pistola, tá ligado, galera? Aqui vocês podem ver no canto superior Ela usa a munição de 12, né? Usa aquela munição de shotgun mesmo E, cara, essa arma aqui Na hora que você der aquele dash, cara For dar um tiro, você vai se assustar, né? Porque vai ter aqueles mobs aglomerados ali E você vai simplesmente apagar tudo ali na hora, tá? Tá certo, galera? Tem builds que eu já vi pessoas matando o Smasher Level 100, cara Com dois tiros usando essa arma aqui, tá bom? E sem esse efeito da habilidade nova, né? No caso, o cara tava usando o guarda ali, tá? Jóia? E, cara, outra sugestão que eu vou deixar pra vocês aqui também, cara Quem quiser se divertir bastante, tá? Arminha Troll aqui, ó Pequeno Instrumento da Morte, cara Com certeza, velho Vai ser muito engraçado Quem nunca brincou com essa arma aqui, cara Crafta uma, cara Nem que seja level 20 pra você ver como é que é Ela, você solta um míssil E esse pequeno míssil, né, cara? Ele segue o cursor do seu mouse Você consegue ficar dando looping Faz uma papagaiada danada, cara É muito bacana, né? Tem uma outra arminha aqui também Pistola Que é parecido com o pequeno instrumento Deixa eu achar... aqui, ó Rapidamente, aqui é o Arauto da Liberdade, tá? A armazinha Troll também Ela é um pouco parecida com a outra Mas o tiro não é teleguiado, né? Você dá um... Um pequeno tiro O projétil vai quicar no chão E aonde ele acertar Ele vai explodir ali Beleza? A sugestão de setup pra eu jogar com ela, tá? Vai ser o Rompe Trilhas, tá? Com o Faça Valer a Pena Que aumenta o dano crítico da pistola em 70% E o Cospe Fogo Comando, né? E quem tiver aí também Tem o Carboneto Que faz a mesma coisa Que aumentar a duração do seu TED, tá, meu amigo? Lembrando, cara Que o Rompe Trilhas tem várias outras Reskins dele, tá? É só dar uma olhada aí Na subclasse dele aí Beleza, moçada? Então fica aí nossa sugestão, galera Um abraço Um beijo no coração Falou Fui! Fui!